Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e temos mais 10 descobertas muito legais dentro de Resident Evil 4 Remake conforme eu vou jogando e meus amigos vão trocando informação, principalmente o Luan aí que tá sempre descobrindo as paradas mais coisas e detalhes tem nesse jogo, eu amo jogos que são atentos aos detalhes antes de a gente começar eu só quero lembrar que a gente tem um grupo de promos aí, de eletrônico, jogos e etc muitos estavam com alguns problemas pra entrar, já arrumei, então se você ainda não entrou participe do nosso grupinho aí, está na descrição e vem comigo pro vídeo Bem, vamos começar aqui com uma coisa muito bacana que talvez muitos possam não ter percebido e se perceberam, talvez não saibam como contornar se você está jogando, tentando fazer o tempo ali mais curto possível, tentando fazer um S+, tem que terminar 5 horas e meia, etc talvez você não viu, mas quando você está jogando, você está passando uma parte e você levou 20 minutos pra passar daquela parte e você faleceu se você voltar o save, continuar ou carregar o último save feito você continua com esses 20 minutos adicionados no seu contador então você continua gastando 20 minutos então isso é bem importante de saber, então pode ser que você está tentando passar de uma parte você está voltando o save, você olha e fala, o tempo não deu tanta diferença é por causa disso, se você gastar 10, 15, 20 minutos e entrar no menu e der reload no save, esses 15 minutos continuam no contador como contorna isso? Simples, pra isso funcionar, você tem que sair do jogo você vai ao menu, sair do jogo, você vai voltar pro menu principal e aí de lá você carrega o seu save então se você tiver perdido muito tempo numa parte e falecer e você quiser ganhar tempo, sai e entra não vai pela tela de quando você falece e clique em continuar é excelente isso aqui, muito bom inclusive saber talvez você já tenha percebido no Resident Evil 4 que quando você está com a vida muito baixa, por exemplo os baús, eles vão dropar mais curas se você está com pouca munição, ele vai dropar mais munição do tipo ali que você precisa isso é uma mecânica do jogo, que até nos modos mais altos isso funciona e até uma dica inclusive, se você está com a vida muito baixa antes de você se curar, se não tiver nenhum inimigo vai catando os baús ali, que pode ter a chance sim de cair uma ou até duas ervas de cura ali mas não é disso que eu quero falar é aproveitando disso que dá pra fazer uma parada no modos mercenários muito bacana eu vi essa dica lá no vídeo do Victor Kratos inclusive o que acontece? se você entrar no modos mercenários e você descartar todas as armíteas que você tem todos os inimigos que você começar a derrotar eles vão dropar o que você precisa pra causar dano como você não tem mais armítea, o que é que vai causar dano? exato, as granadinhas do jogo e aí você simplesmente vai fazer o modos mercenários inteiros apenas usando as benditas delas granadas eles devem corrigir em breve? devem, talvez, não sei mas é um método muito easy de fazer o modos mercenários e que funciona, é bacana é uma forma diferente inclusive de você fazer e dá pra fazer um S++ muito fácil assim uma das coisas que você ganha quando zera o jogo ali nas dificuldades mais elevadas é a armadura pra Ashley assim como tinha no clássico e a armadura da Ashley, o efeito dela é fazer que ela não consiga ser carregada por inimigos logo é impossível os caras levar a Ashley ou de alguma forma fazer ela ir de arrasta pra cima não tem como, até na parte lá das armaduras a Ashley fica imortal, tá? mas eu descobri sem querer, querendo que ainda tem um jeito dos inimigos levarem a Ashley embora mas que era um pouco de azar, eu poderia dizer o que acontece? eu estava jogando, né? e aí, naquela área dos cachorros um inimigo estava tentando carregar a Ashley e eu me meti o pé, eu fui embora dali e ele carregou, apareceu uma animação dele carregando mandando ela embora e deu game over eu falei, mas como assim? e aí, amigo meu, me falou que se ela estiver sendo carregada porque quando a Ashley está com a armadura ela é carregada, tipo, por uns dois segundos e os inimigos soltam ela só que ela chega a ser carregada por alguns segundos e se você trocar de cenário quando isso está acontecendo o jogo reconhece como se o inimigo estivesse indo embora com a Ashley e simplesmente você toma um game over então, a Ashley não é 100% imortal se você der o azar mesmo ela estando com a armadura isso é algo bem curioso que eu não sabia que dava pra fazer e não sei se isso tinha no clássico não faço a menor ideia, não lembro por falar em Ashley com a armadura a armadura deixa ela extremamente pesada tanto que os inimigos não conseguem carregar nem o Mendes consegue carregar e o jogo adicionou um detalhe muito bacana que quando você vai subir ali, por exemplo, a parte da igreja e a Ashley está com essa armadura o Leon vai sentir dor nas costas quando ele tenta ajudar ela a subir porque ela está muito pesada então sim, ele faz ali, tipo, ele dá um estalãozinho ali nas costas, né? porque a Ashley estava levemente acima do peso usando essas armaduras aí um pequeno detalhe extremamente maravilhoso é possível fazer manobra de jet ski logo na reta final do jogo assim como tinha no clássico mas o botão é um pouco diferente e não é tão intuitivo assim eu vi uma pessoa fazendo isso você ganha mil de dinheirinhos mas eu fiquei apertando os botões e não fazia, sabe? é porque você tem que ficar spamando o X ou o A não sei no PC qual que é o botão logo que você vai subindo a rampa e aí ele vai fazer uma manobra e vai girar o jet ski e você vai ganhar dinheiro por causa desta manobra pô, ele não é muito ali intuitivo você tem que ficar apertando antes mas sim, é possível fazer e tem gente que não sabia desse detalhe aí existe um diálogo um pouco secreto que pouca gente viu isso aqui quando você vai ali enfrentar o primeiro garrador do jogo a Ashley fala estão criando animais aqui tem animais aqui algo do tipo, né? e aí quando o Leon encontra o garrador ele derrota e a Ashley fala estava tudo bem você tinha razão em relação aos animais e o diálogo acaba mas pouca gente volta ali embaixo com a Ashley até porque a gente não precisa revisitar esta área ali do garrador em nenhum momento do jogo então pouca gente volta ali mas se você voltar com a Ashley ela vai ter uma reação ao garrador e vai falar exatamente isso aí com você bacana, né? um diálogo que pouca gente pegou indo em questão de diálogos também que pouca gente viu a gente tem um diálogo que é uma cena que ficou até um pouquinho engraçada em relação ao Luiz quando a gente vai enfrentar aqueles dois gigantes lá, né? a gente derrota um e quando a gente vai derrotar o segundo a gente precisa esperar o Luiz ir lá pegar uma dinamite e ali, né? ele vai pregar aquilo ali no gigantão e a gente vai lá e derruba o gigantão ali e consegue ganhar dele, né? mas existe um diálogo secreto que se você conseguir derrotar o gigante armado ali, né? encuraçado quando ele tá indo lá buscar ele vai ser derrotado o Luiz vai chegar todo feliz ali e vai, opa que vacilo, mano pois é, esse diálogo aí, ó e é bacana, né? é algo que também não é muito comum de ativar porque dificilmente você vai derrotar esse gigante quando o Luiz tá indo buscar né? inclusive eu não sei se tem como fazer isso sem ser usando a Rocket Launcher mas eu fiz com a Rocket Launcher durante ali a corrida de kart o Resident Evil Kart 4 nós temos aqui o bicho da Serra Elétrica literalmente o carro da Serra Elétrica, né? e é impossível a gente quebrar deixar esse carrinho do Dr. Salvador totalmente quebrado se a gente conseguir acertá-lo durante um pequeno momento do jogo que tem ali um barril que pode exopruder então, né? neste momento aí que ele aparece lá em cima se você mirar certinho você vai causar bastante dano no carrinho dele e é possível quebrar o carrinho dele derrotando aí o carro da Serra Elétrica na forma maravilhosa é possível pular ali a primeira parte quando a gente chega na ilha não tem quando a gente tem que alterar dois lasers que tem ali e aparece aquele cabeça de javali e ali é tirana então esta parte aqui se você correr esquivar de alguns inimigos e correr ficar perto da porta onde aparece o cabeça de javali você tenta ficar o mais próximo dele que você não seja atingido pelo laser ele vai tentar te chutar e aí simplesmente o laser vai focar nele e você consegue atravessar e ignorar todos os restantes dos inimigos desta área mas tome cuidado porque às vezes pode acertar e você perder vida mas ainda assim eu acho que é uma troca justa e você consegue pular uma parte ali sem enfrentar sem gastar muita munição fica bem alegria mesmo então se você está tentando ganhar tempo aí é uma boa e se você quiser ganhar mais tempo ainda tem um bugzinho que é possível você fazer e carregar a Ashley desse jeito a gente tem a cena que a gente carrega a Ashley até a mesa de operações e tal e o Leon anda extremamente devagar e alguns podranos estão fazendo isso assim não é necessário você fazer para pegar S-Mai nem nada ganha um tempo muito pequeno mas é muito bugado engraçado para você fazer isso você tem que chegar nesta área antes de você resgatar a Ashley ali e você tem que usar a Sniper para mirar para o chão e você vai andando para o lado até aparecer o carregamento de load aparecendo aquele carregamento de load você vai ali no menu e carrega o jogo no save automático e quando carregar o Leon vai cair num limbo eu tentei fazer isso algumas vezes e não funcionou comigo eu caí no limbo e não ia mas se der certo você vai cair no limbo e vai chegar um momento que você vai cair nesta mesma área que você está um pouco ali numa posição diferente e aí quando você carregar a Ashley este bug vai acontecer o Leon vai andar mais rápido e vai carregá-la extremamente bugadona é só um detalhe bobo assim não vai mudar nada mas é muito bizarro de ver e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau e tchau e tchau